E aí galera do canal, beleza? Mais um videozão Saiu o novo jogo de carros rebaixados para Android, galera É o zona dos rebaixados E os carros é tudo rato, hein, moleque Se diga nesse caminhão velho antigo aqui, moleque Olha o paredão do monstro, mano Os caminhão, mano, é tipo carro rato de look Pra quem não sabe o que é carro rato de look, ó Vou deixar a foto na tela aí aparecendo pra vocês Vou escolher esse carro aqui, mano, essa caminhoneta, ó Quem souber o nome dela, deixa nos comentários aí, mano Essa que ela é bem antiga, mano, se liga na pintura, ó Rato de look, mas aquele somzão que não pode faltar, né, moleque Deixa o like no vídeo, se for novo no canal, se inscreva aí, tá, molecadinha Deixa aquele likezão pra fortalecer o canal Fortalecer, fortalecer o canal E ali em cima é o favelão, mano Vou subir lá no favelão com a caminhonetinha cheia de som, moleque E deixa nos comentários aí, galera O vídeo de motos Brasil com qual moto, se vocês querem que eu faça o vídeo, tá O vídeo vai ser de entrega, vocês falam aí a moto que vocês querem ver nas entregas, tá, moleque Se liga no caminhãozinho aqui, ó Esse é o monstro, hein, moleque Vou pegar ele já já Então aguarde aí, tá, moleque Lembrando, download no jogo aí, ó Na descrição do vídeo O jogo tá super leve Tá prezando 30NB Tá leve demais o jogo, hein, moleque Recomendo vocês baixem o jogo aí, moleque Deixa aí no celular de vocês Se tá pegando de boa No meu pegou aqui de boa Sem dar umas travadas, sem nada Mano, e se... Vai vir novidade chave pro canal, viu Acho que os seguidos vão gostar, moleque Só espere aí, tá ligado A novidade pro canal vai chegar aí, ó Só não vou garantir o dia, tá ligado É surpresa Pra vocês pegarem o carro, moleque Vocês vêm aqui, ó Nesse select Aqui, eu vim aqui Passa aqui no net, ó Vou pegar o caminhãozinho aqui Que eu prometi que ia pegar, não foi Tá a chave mais caminhão, mano A pintura toda enferrujada, mano A pintura é, como eu falei É ratiluca a pintura, né Mas o somzão não pode faltar, né É três carros que tem no jogo, moleque Vou pegar todos os três Vou dar um rolê no ele Com ele pra vocês verem Acho que eu não vou fazer a capa do vídeo com os três, não Vamos parar aqui Nessa área aqui, né Acabei dando a batida Mostra aqui, ó Que motorista é esse Vamos pegar o primeiro carro Que esse aqui, ó É bem antigão Os carros é tudo antigo, hein, moleque Tá a chave demais do jogo, hein Você é louco, velho Os faróis funcionam, né Ele pisa no freio Estou passando aí, ó Tá top o jogo, hein, velho Parabéns Meu sonho é fazer um jogo Mas ainda eu consigo fazer o jogo Eu não tenho um PC Eu quero comprar um PC aí, ó Eu lanço um Daquele jeito, hein Baixei aquela apigativa lá, mano É o que bismo que chama Pra tentar modelar Fiz um mapinha lá Cheguei, mano Eu peguei a excluir Um parceiro meio falou Dá pra fazer um jogo pelo celular, mano Mas dá pra você modelar o mapa, tá ligado Aí os carros se arrumam um parceiro aí Modela Fica complicado demais Você modelar, velho Você é louco E quem sabe Modelar não quer sinal, cara, né Aí complica Deixa o likezão no vídeo, tá, moleque Se for novo no canal Se inscreva aí E aí